Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal 2020. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo digital, mas sempre lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para o acesso está aqui na descrição desse vídeo. Lembrando que ali nós temos também o curso específico para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Então vamos lá para a questão de hoje, acompanha comigo a leitura. Quanto a conceitos relacionados à segurança da informação, julgue o item. Na criptografia simétrica, que não utiliza chave pública, a chave de ciframento é a mesma utilizada para deciframento, havendo necessidade de ambas serem compartilhadas previamente entre origem e destino, antes de se estabelecer o canal criptográfico desejado. Certo ou errado? Bem, pessoal, para explicar essa questão, vamos a uma imagem que eu acho que deixa bem fácil o entendimento. Quando a gente fala de criptografia simétrica, ela tem esse nome porque nós utilizamos uma chave, chamada chave secreta, para criptografar os dados, e posteriormente esta mesma chave secreta é utilizada para decodificar os dados. Percebe que interessante? Simétrica porque usa a mesma chave tanto para criptografar como para decodificar. E é claro que os participantes dessa comunicação criptografada com criptografia simétrica, eles devem compartilhar antecipadamente esta mesma chave, para que quando um envia essa mensagem criptografada com a chave secreta, o outro que é o destinatário dessa mensagem, receba essa mensagem criptografada e use então a mesma chave secreta para decodificar. Então uma coisa é fato, para que haja uma comunicação eficiente entre origem e destino, na criptografia simétrica, antes os participantes dessa comunicação origem e destino, antecipadamente eles devem ter a mesma chave, então um deve compartilhar com o outro a mesma chave, para que um consiga enviar essa mensagem criptografada e o outro consiga ler essa mensagem, por isso os dois antecipadamente tem que ter a mesma chave. Agora, se fosse criptografia assimétrica, na criptografia assimétrica aí é diferente, na criptografia assimétrica existe uma chave pública que é usada para criptografar os dados e posteriormente é usada uma chave privada, diferente dessa pública, para decodificar os dados. Mas na criptografia chamada de simétrica não existe chave pública, na assimétrica aí sim existe a chave pública e a chave privada, que são chaves diferentes. Por que eu digo isso? Porque a questão falava assim, na criptografia assimétrica, que não utiliza a chave pública, perfeito, correto, na simétrica não tem chave pública. E ainda diz, a chave de ciframento, que é a de criptografia, é a mesma utilizada para o deciframento, quer dizer, para decodificação, havendo necessidade, como eu disse lá na minha explicação, de ambas serem compartilhadas previamente, entre origem e destino, antes de se estabelecer o canal criptográfico desejado. Quer dizer, antes de haver a comunicação criptografada de fato, eles devem compartilhar a mesma chave para que os dois possam, então, se entender. Então, marcamos como certo uma questão interessantíssima aí, com um texto bem elaborado sobre a criptografia simétrica. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, e lembra também de ativar o sininho para receber as notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!